No serviço de alto-falante, no Morro do Pau da Bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço, amanhã vai fazer alvoroço Alertando a favela inteira, ai como eu queria que fosse mangueira Que existisse outro Zé do Caroço Pra falar de uma vez pra esse moço, carnaval não é esse boloso Nossa escola é raiz, é madeira Mas é Morro do Pau da Bandeira De uma Vila Isabel verdadeira Que o Zé do Caroço trabalha, que o Zé do Caroço batalha E que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Destrói toda a gente com a sua novela É que o Zé bota a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela E está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira E está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira No serviço de alto-falante No Morro do Pau da Bandeira Quem avisa é o Zé do Caroço Amanhã vai fazer alvoroço Vai zoar a favela inteira Ai como eu queria que fosse em Mangueira Que existisse outro Zé do Caroço Pra falar de uma vez precimoso Carnaval não é esse colosso Nossa escola é raiz, é madeira Mas é Morro do Pau da Bandeira De uma filha Isabel verdadeira Que o Zé do Caroço trabalha Que o Zé do Caroço batalha E que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Distrai toda a gente com a sua novela E que o Zé bota a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela E está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira E está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira 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 No serviço de alto-falante No Morro do Pau da Bandeira 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 No Morro do Pau da Bandeira